ZY250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Operação Maus Caminhos, Justiça Federal começa a ouvir as testemunhas de acusação. Médico Mohamed Mustafa, apontado como líder da organização, acompanha os depoimentos. A adolescente é apreendida suspeita de esfaquear empresário no centro de Manaus. Mulher é presa acusada de furtar condomínios de luxo em Manaus. O prejuízo causado às vítimas passa de 500 mil reais. A gente mostra também a repercussão aqui na capital da reforma trabalhista, aprovada ontem em Brasília. E por causa da reforma trabalhista, sindicatos prometem fazer uma greve geral amanhã. E ainda você vai conhecer a ginasta amazonense de 16 anos, convocada para a seleção brasileira. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. A Justiça Federal começou a ouvir hoje as testemunhas de acusação da Operação Maus Caminhos. O médico Mohamed Mustafa, apontado como líder da organização, que desviou mais de 100 milhões de reais da saúde do Amazonas, acompanhou os depoimentos. A audiência foi na sede da Justiça Federal, no Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Nove testemunhas de acusação foram interrogadas pelo Procurador da República, Alexandre Jabu, e por uma juíza da Quarta Vara Federal. As testemunhas servem para comprovar os fatos que nós alegamos na denúncia. Ou seja, de que os réus ali apontados, as 16 pessoas denunciadas, elas de fato integraram uma organização criminosa e também visaram atrapalhar as investigações dessa mesma organização. Então serão ouvidas diversas pessoas, servidores públicos, servidores do próprio Instituto Novos Caminhos, e outras pessoas que tiveram, de alguma forma, conhecimento dos fatos. Foi a primeira audiência da Operação Maus Caminhos. 16 pessoas são acusadas de desviar 112 milhões de reais da saúde pública do Amazonas. Todas foram presas em setembro do ano passado pela Polícia Federal, mas apenas duas permanecem na cadeia. O médico Mohamed Mustafa, apontado como líder da organização criminosa, será o último a ser interrogado pela Justiça Federal, ainda sem data marcada. Mas hoje ele participou dos interrogatórios das testemunhas de acusação. Mohamed chegou na sede da Justiça Federal, escoltado por policiais do grupamento aéreo da Polícia Militar. A Justiça autorizou o réu acompanhar os interrogatórios. Segundo as investigações da polícia, o médico era dono da empresa que recebia dinheiro do governo do Amazonas para investir na saúde, mas parte da verba era desviada pela organização criminosa. Dia 3 de maio, a Justiça vai ouvir mais sete testemunhas de acusação. Depois é a vez das testemunhas de defesa prestarem depoimento. Na tarde de hoje, as testemunhas de acusação continuaram sendo ouvidas aqui no prédio da Justiça Federal. Uma delas afirmou que Mohamed recebia valores bem maiores que os valores indicados em notas fiscais. Deu, inclusive, exemplo do serviço de lavagem de roupa hospitalar. A testemunha afirmou que o quilo da roupa suja na nota fiscal custava R$ 2,50 a lavagem, mas era repassado a Mohamed R$ 25,00 por quilo, quase dez vezes mais do que o valor da nota fiscal. As testemunhas também lembraram à Justiça Federal que Mohamed costumava ostentar itens de luxo nas redes sociais, principalmente veículos e também festas de alto padrão. Ainda não há previsão para o término das audiências nesta quinta-feira e na próxima semana novas testemunhas serão ouvidas aqui no prédio da Justiça Federal. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. Um empresário foi esfaqueado na noite de ontem no centro da capital e uma jovem é suspeita de ter cometido esse crime. Uma adolescente de 17 anos foi apreendida, suspeita de esfaquear um empresário de 39 anos nesta galeria na rua Marechal Deodoro, por volta das nove da noite desta quarta-feira. Segundo a polícia, a jovem contou em depoimento que cometeu o crime porque o homem a assediava. O empresário é proprietário de uma loja aqui na Marechal Deodoro, no centro da capital. Ele foi esfaqueado dentro do estabelecimento. O homem foi atingido no abdômen e na cabeça e encaminhado ao Hospital Pronto-Socorro João Lúcio. A adolescente foi apresentada na DEAI, que vai investigar o caso. E a cheia dos rios já atinge vários municípios do Amazonas. Em Manacapuru, na Calha do Médio Solimões, a situação é de atenção. Joyce é comerciante. Trabalha no centro daqui do município. Aqui é uma área mais baixa, próximo do rio, onde sempre alaga. Prejudica muito até as vendas. Às vezes não tem nem como a gente fazer maromba, por causa de madeira que não tem como conseguir. Mas por enquanto, neste local, a subida das águas é só uma ameaça. Já em outras partes, a cheia é realidade. Antes era fácil passar por aqui. Era. Essas estudantes até pensaram em encarar o local inundado. Mas desistiram. Eu vim pra cá, só que tá muito ruim. Não dá pra passar? Não. Nesta outra rua, até uma ponte foi construída. Manacapuru está em estado de alerta. O município sofre com as consequências da cheia. Alguns bairros, como este aqui, estão com as ruas submersas, onde antes passavam carros e motos. Agora tem a terra beta. O local também virou brincadeira para as crianças. Dá medo brincar aí? Dá. Mas vocês brincam mesmo assim? É. De quem vocês brincam aí? É... Eu brinco de manchar perna. E não são só as crianças que se arriscam. Olha aí a dona Maria. Enfrentou a água pelo joelho. Tá difícil porque a gente vem com a água aqui, né? E cadê a ponte? Que não tem ponte. Pois é, a Defesa Civil de Manacapuru já iniciou o trabalho para atender as pessoas que correm risco com a cheia. 500 famílias já foram cadastradas no bairro Correnteza. Vamos passar esses dados para o estado. E daí, então, eles vão mandar o recurso, né? Para beneficiar as famílias afetadas. Dona Adelaí é uma das pessoas que serão beneficiadas. Ela sabe que cheia por aqui é sinônimo de muita dor de cabeça. Tenho medo mesmo de algo chegar aí e invadir, né? Este ano, Manacapuru já recebeu ajuda humanitária de mais de uma tonelada. 41 famílias foram beneficiadas. Inclusive as que moravam no bairro Terra Preta. Aqui, o barranco deslizou. Duas pessoas morreram. Entre elas, uma criança, que era sobrinha de Dona Elinete. Depois de uma chuva, desabou, pegou a casa do meu irmão e morreu. Maria Eduarda, que tinha sete anos, e mais o Pará, um senhor que morava ali na beira com o seu Valdemar. Sua sobrinha, no caso, que morreu? Morreu. O acidente foi em fevereiro. Para evitar mais problemas, a prefeitura tirou as pessoas que também moravam aqui. Elas estão no aluguel social. Aqui em Manaus, vão ser feitos novos tratamentos para prevenir doenças cardíacas em pessoas portadoras do HIV. Se os resultados dos testes forem positivos, o uso do produto será autorizado. O teste vai ser usado em portadores do HIV. Eles foram escolhidos porque, neste grupo, os riscos do desenvolvimento de problemas cardiovasculares são 40% maiores. Tudo vai ter acompanhamento médico. Nos últimos anos, nós temos percebido que a população, vivendo com HIV AIDS, tem tido várias complicações cardiovasculares. Então, hoje, na realidade, as pessoas no mundo morrem mais de complicações cardiovasculares. Isso são infartos, são derrames cerebrais, do que de complicações por doenças oportunistas. O medicamento usado vai ser o pitavastatina, que é um remédio com estatina e é utilizado para controlar o colesterol. O medicamento não diminui a eficácia do tratamento do HIV. Essa é uma estatina chamada pitavastatina e ela tem menos interações com o coquetel que é usado pelos pacientes vivendo com HIV AIDS. O produto já foi autorizado no Brasil, mas ainda não foi liberado para usarem pessoas com HIV. Mas, se o resultado for positivo, a pitavastatina vai poder ser usada. Aqui na Fundação de Medicina Tropical, são atendidas 90% das pessoas portadoras do HIV em Manaus. E o procedimento já começou a ser feito com esses pacientes. Além de se tratar os nossos pacientes, que nós temos aqui só na Fundação de Medicina Tropical, mais de 8 mil pacientes registrados e tratados, nós temos em torno de 8.355 pacientes registrados, mas cada dia se dá mais diagnóstico e aumenta o número de registros desses pacientes. Em Manaus, a previsão é que 150 pessoas façam os testes. Antes da visita de inclusão, a gente faz uma triagem na qual a gente identifica o histórico da pessoa, se ela adere bem ao tratamento e faz uma série de exames de colesterol, de triglicerídeo e alguns outros exames também. E que dependendo da variação desses exames, ela pode ou não entrar no estudo. Mas é importante que ela venha para conversar conosco. Quem quiser ser voluntário pode ir até a Fundação de Medicina Tropical ou ligar para os números 981-819272 ou 99302-9272 e 2127-3577. Em instantes, três pessoas ficam feridas na madrugada de hoje depois de uma bomba atingir a casa delas na zona norte de Manaus. E você vai conhecer a representante amazonense na seleção brasileira de ginástica rítmica. É daqui a pouco. É daqui a pouco. É daqui a pouco. É daqui a pouco.